Bom, alunas, não esqueçam de ler a página 525 do livro que eu recomendei para vocês para poder fazer a outra tarefa da próxima aula, ok? Calma, calma, calma. Olha a agitação. Espera tocar o sinal para vocês poderem sair, ok? E... Sem correr, tá? Hora do replay, essa é a melhor hora. Hora do replay. Antes de começar o vídeo, deixa seu like. Tchau, tchau, tchau. Hora do recreio, recreio, recreio é melhor, recreio é melhor. Quem gosta do recreio, eu amo porque eu brinco muito, senti papel amarelo. Quem gosta, quem gosta, quem gosta, quem gosta, quem gosta, põe a mão aqui que vai fechar o aguacate. Recreio, recreio, eu amo o recreio. Sabe o que significa recreio? Recreio é para se divertir, se divertir muito, 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 muito. Eu amo se divertindo, senti papel amarelo. Então aqui parece, senti papel amarelo. Pocotó, pocotó, pocotó. Amiga, olha que brincadeira mais legal, até parece mágica. O som sai tudo aqui. Não é mágica, não é uma brincadeira divertida de crianças antigas. E... mas eu gosto. Então, amiga, não precisa de crédito. É bem melhor do que tecnologia. Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo você, amiga. Eu estou ouvindo. Câmbio, câmbio. Ai, eu vou não brincar de Barbie, porque eu tenho uma coleção. Tirando eu, né? Oi, bonecas, amigas. Eu vim aqui para aterrorizar vocês. Ah, eu vou estragar a brincadeira. Ai, eu gosto tanto de vocês. Eu peguei esse aqui na carteira de alguém. Eu não sei de quem é. Mas sabe como eu faço com o brinquedo dos outros? Eu brinco, porque é muito legal. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira. Que coisa, mas sem graça. Ficar brincando. Nenêzinho, você está com choro? Não, aqui no quadro da mamãe. A mamãe ama você. Você tem um bobo adoro igual a mamãe. Olha que lindinho. Assim. Oxinho. É muito legal. Eu vou trocar as roupinhas para ela ficar mais diva, mais fashion. E vamos mudar a roupa. Prontinho. Ficou tão fofa com um vestidinho novo. Aqui é um vestidinho mais desbojado. E você pode usar para sair para o parque, para o shopping. Fica muito legal. Ai, arrumou o cabelinho. O que você vai fazer de bom amanhã? Então, o que eu vou fazer de bom amanhã é vir para a escola de bonecas. Tá bom. Me conta uma história. Tá bom. Era uma vez um morceguinho muito fofo que ele amava a sua dor. E daí ele virou um animalzinho de estimação. E não chupava mais sangue porque ele seguia os passos da mãe dele que é vegetariana. Anabelle, por que você está tão quietinha no canto? Você não pode viver triste assim. Você não quer ver minha Barbie? Eu estava trocando a roupinha dela. E ela ficou bem legal e bem bonitinha. Por que você não vai brincar com as meninas e pular a corda, Anabelle? Vai! Para de ficar com essa cara amarrada aí no canto. Você tem que brincar, se divertir. Ai, Anabelle, que bom que você aceitou. Você tem que se esticar mais. Você tem uma vida muito sedentária. E é muito bom praticar exercício mesmo pulando corda. É super divertido e saudável. Ok, amiga? Vamos lá. É muito legal e as meninas estão todas interessadas. Quem delia Anabelle pulando corda? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Viu, amiga, como você ia conseguir? Nove, dez, onze, doze, treze. Que bonitinha ela. Ela faz assim, ó. Ela faz assim. Adoleta, lê pente, pente, toma, lê café com chocolate. Ei, meninas, vamos agitar neste recreio. Porque a música é por minha conta. Isso aí, Vlad. Vamos lá ver. Emília, vamos brincar de mãe se esconde. Vamos, amiga, vamos, amiga. Eu quero brincar muito. Eu vou brincar de esconder. Sabe por quê? Eu me escondo um pouco desse tipo de abatele. E eu amo muito. Sabe o que eu gosto de fazer mais? Eu me escondo da cuca. Porque ela é muito feia. A gente tem que se esconder em todo sítio. Você poderia brincar com a gente, né? Vamos lá brincar? Então, você conta. Eu começo, então. Eu vou procurar, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tô indo. Cadê a Emília? Onde bonequinhas de pano costumam se esconder. Eu sei que estamos aqui no pátio da escola. Mas sempre tem alguma estratégia de cada uma. Amiga, eu vou te ensinar agora a brincar de adoleta. É muito facinho. Não sei se você sabe. Então, vamos ensinar. Adoleta é assim. Você tem que colocar as mãos ao contrário da minha. Nós vamos começar. Essa mão sempre vai ficar pra cima. E essa pra baixo. Adoleta é adoleta. Na semana que vem conheceremos uma aluna novata. Qual será a boneca mais votada? Se você ainda não votou, não perca tempo. Então vote para a mais linda de todas. E sou eu. Votem em mim. Oi, eu sou a Penelope. Eu vim correndo para pedir votos para vocês. Quero deixar essa escola bem mais legal e bem mais flor de rosa. E ficar amiga da Barbie. Votem em mim. Oi, eu sou a Ana. Eu vim aqui pedir votos para vocês. Sabe, a minha irmã, a Elsa, ela anda muito tristinha naquela escola de bonecas. Eu acho que ela está sentindo falta de mim. E, afinal de contas, eu acho que seria tão divertido participar. Votem em mim. Votem em mim. Porque eu sei que essa escola está sem graça. Se você quer diversão, conclusão e solução para os seus problemas, vote em mim. Raquel, com certeza. Votem em mim. Em mim. Não em mim. Votem em mim. Votem em mim. Votem em mim. Em mim. Votem em mim. Deixem seu like. Muito, 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 muito like. Muito, muito like. Porque se você não deixar seu like, eu vou pedir para a Cuca vir te pegar. Música